A gente precisa ir atrás da excelência, em todos os sentidos. Qual foi o maior perreio que você já passou, nesses anos todos, de casa? Foi a casa Barão de Camusim. Olha, ali foi todo tipo de problema que você possa imaginar aconteceu ali. Até político, até invasão, invadiram, para a gente não fazer casa colar, porque existia... Nós íamos destruir o imóvel e depois a gente soube que era uma coisa política, era em época de eleição, mas, além disso, nós, quando a gente decidiu fazer lá, a gente não sabia que o imóvel estava tão ruim, tão comprometido. Então, o imóvel, ele estava... Uma ala dele estava pendendo, e o nosso engenheiro, e a gente não entendia o que era, pô, formigueiro, você acredita? Formigueiro gigante na parte de trás. Porque não existia, na época, concreto, então, todo o... O baldrame, né? É, dele era de tijolo branco, e tinha uns formigueiros que comeram os... Ah, não, aí foi algo que enlouqueceu, o Vitor enlouqueceu, e fizemos uma obra que não estava prevista, né? Toda de... Imagina, botar concreto e trazer, sem mexer, uma entombada e tudo, e trazer. Isso foi um dos perreins que você disse. E eu lembro que, no dia da abertura, né? Por quê? Porque lá, a gente precisava botar elevador, né? A gente precisava que fosse um imóvel acessível às pessoas, né? E foi muito... Um problema grande, né? Ser ok aquele projeto, ter que derrubar aquela parede para poder fazer... É, e ser aprovado, porque é um edifício tombado pelo município, então, tem que passar pelo conselho. É, e aí, fazer uma outra escada, então, isso, a gente não podia adiar, mas a inauguração já estava... E houve um problema ali, quando deu... E a gente tinha que ainda fechar aquela escada, né? E cinco horas... Era oito horas da noite, o Roberto Cláudio era o prefeito, né? E o Vitor olhou para mim e disse... Mãe, vá para casa. Eu chego, eu me emociono. Vá para casa, quando é, vá se arrumar para a senhora estar linda aqui. Oito horas da noite. A senhora não se preocupe, que vai estar tudo pronto. Eu fui para casa com o coração, porque a gente não podia inaugurar um equipamento daquele sem estar acabado. E ainda faltava o fechamento daquela escada. E isso aconteceu. Agora, tu imagina, eu lá fora, com o governador, prefeito, até o Ivo Gomes veio, né? E tudo, porque a gente, inaugurando a Casa Cor, mas a gente estava já entregando o equipamento cultural para a cidade, né? Belíssimo e tudo. E eu andando com eles para chegar justo no lugar que não estava terminado. E quando eu cheguei, estava terminado. É a magia, tem uma magia. E tem uma magia. E ninguém notou nada. Então, eu acho que nesses 26 anos foi o... O maior perrengue, o maior desafio. Pedro, nos últimos anos, assim, com o advento...